E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um review desse pedal aqui, ó. É um clone do pedal Exotic, compressor, ou Exotic, ou Exotic, né? É uma marca bem renomada, em segmento de pedais, tá? É um dos compressores mais famosos do mundo, o compressor dessa marca, né? O americano mesmo. E esse aqui é um clone chinês. E nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração completa aí pra vocês. Esse pedal é do meu amigo Roninho, ele me emprestou pra fazer esse vídeo aí pra vocês. Muito obrigado Roninho por emprestar esse pedal, pra gravar esse vídeo. E é isso, vamos aí pra demonstração do clone do pedal Exotic, compressor. E é isso, vamos lá. 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 E é isso, vamos lá.